Picapes em alta e mais um grande lançamento no segmento de utilitários. Isso mesmo, chegou o tão aguardado Fiat Titano. Marcos Camargo, do site Autoshow e Portal R7, vai trazer aqui para o Máquinas na Pan essa picape média que deve entrar na briga com o Chevrolet S10 e Toyota Hilux. Para que você não deixe se enganar por aqueles falsos lançamentos 4x4 que depois desfilam pelas estradas e ruas da cidade, o piloto, empresário e campeão de rali Kaká Closet vai ensinar para a gente como reconhecer um verdadeiro puro sangue off-road. Os muscle cars se renderam ao segmento de SUVs? Imagine agora se além da vocação para o utilitário esportivo, um dos maiores ícones dos potentes carrões com motor V8 se rendesse também ao universo da eletrificação. Pois é, estamos falando do Mustang Mach-E GT, apresentado aqui no programa por Leonardo Maringolo, coordenador de edição do grupo Jovem Pan, um prata da casa apaixonado por automóveis. Quer mais um muscle car que pediu exílio no mundo dos elétricos? Depois do Mustang, chegou a vez do Dodge Charger Daytona. Com a consultoria de Ricardo Caruso da Auto e Técnica, você vai conhecer um muscle car que promete ser disruptivo tanto na eletrificação como no design powertrain. Com muito bom humor e descontração, o meu parceiraço João Anacleto do canal A Roda vai mostrar para você um dos maiores lançamentos desse ano da Cahuasheri, o Tiggo 7 Sport. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan, lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, o tão aguardado Fiat Titano. Olá Alex e amigos da Jovem Pan, estou aqui com o novo lançamento da Fiat, que é a Fiat Titano. A Fiat tem várias picapes, tem a Fiat Strada, tem a Fiat Toro e agora tem uma picape grande também. Esse projeto que ia vir a princípio por uma outra marca, né, vamos analisar um pouco do visual dessa picape. Ela ia vir como o Peugeot, era um outro projeto. No meio do caminho a Stellantis resolveu trocar tudo, né, e fazer um outro ajuste, um outro pack aí para esse produto. E aqui a gente tem a Fiat Titano Ranch 2024. Ali a gente vê que tem estribo, ali a gente vê que tem a maçaneta cromada, que aliás é bem grandona, né. Uma baita de uma maçaneta grandona, revestimento ali cromado. Aqui a gente tem o Santo Antônio também, que é tubular, né, com esse detalhe aqui, que dá uma reforçada no estilo da picape. A gente percebe que a caçamba dela é maior e mais alta que boa parte das rivais e ela tem uma capacidade boa também. Então a caçamba dela é bem grandona, motor turbodiesel e aqui na traseira a lanterna também grande, destacada, né, com esse LED aqui no C invertido. O emblema da Fiat e o nome dela, que eu também achei um nome bem feliz. O nome dela é Fiat Titano. Vamos abrir os compartimentos agora e olhar tudo lá dentro. Ela tem 1.314 litros, é a maior capacidade de litragem da categoria. Ela é uma picape 1 tonelada, né, mas 1.314 é bastante coisa. E fechando aqui, a gente fala também da capacidade de reboque dela. Ela reboca 3 toneladas e meia. Na média do segmento são 3 toneladas, então ela tem um bom reboque. Como o pessoal fala, ela leva outra Titano e ainda sobra. E o peso dela é 2.150 quilos. É bem alto, ainda sobra muito espaço. Então quem for mais alto vai bem, quem for mais baixinho vai melhor ainda, né. Tem até aqui um ganchinho de cortesia aqui para colocar uma camisa, alguma outra coisa. Então achei o espaço bem bom aqui dentro. Agora vamos ver ali no banco do motorista, é ali que interessa. Achei a ergonomia boa, a altura boa, você não vê até o final ali do capô, né, do capô dianteiro. Ela tem uma queda ali, mas eu gostei muito do estilo do volante, que é derivado da Peugeot, né. Ele é um pouco mais baixo, quase um iCockpit, sem tampar o visual aqui do painel. E o câmbio também é um pouco mais para cima, né, não é tão baixo. Então ela tem um comando, uma preocupação de deixar os comandos mais à mão. E eu gostei do banco, da amplitude do banco dele, tanto indo para frente, para trás. É isso aí, pessoal. Nova Fiat Titano com o meu amigo Felipe Ribeiro, Nautos Super. E aí, Felipão. Beleza, Marcão. Também já que vem. E aí, Felipão. E aí, Felipão. E aí, Felipão. E aí, Felipão. A gente, né, a gente olhando um pouquinho para a turbina desse lado, o sistema de entrada de ar aqui, que é selado, reservatório de expansão, a bateria de 90 amperes. A direção dela é do tipo hidráulica, não é do tipo elétrica, mas a maioria das picapes ainda usa essa solução aqui. Tem modos 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida. Só a Endurance tem versão manual, 6 marchas, câmbio Getrag. E essa daqui tem um câmbio automático de 6 velocidades, que é um Puncher. Então, associado a esse motor aqui. É o mesmo da Ducato, porém, ele tem uma entrega de torque mais rápida e mais alta em baixas rotações. Lá na van... Você sabe o que identifica um veículo 100% off-road? Um verdadeiro fora de estrada? Para que você não compre gato por lebre, nós convidamos o empresário, piloto e campeão de rali, Kaká Closet, para não deixar você literalmente na lama. E aí, Alex? 4x4, essa é a minha praia, né? A gente está aqui no Aras Tuiuti, é uma pista off-road aqui de fundo. E o 4x4, né? A gente fala assim, o que é o 4x4 raiz de verdade, né? As pessoas perguntam, pô, mas se eu comprar esse aqui que tem um aspecto de 4x4, mas ele é 4x2, mas ele também vai não sei aonde, tá? Então, vamos lá, pessoal. Um carro 4x4, ele tem uma característica básica e imprescindível. Ter tração nas quatro rodas, né? Não adianta ele ter a aparência de um veículo off-road, mas não ter a tração nas quatro rodas. Se você quer ir em um lugar, passar no atoleiro, na lama, na areia, subir, né? Lugares difíceis, ele tem que ter tração nas quatro rodas. Ou seja, os dois eixos do carro, o eixo dianteiro e o eixo traseiro, tem que tracionar. Isso já começa por aí, né? Então, a nota de corte é ele ter a tração nas quatro rodas. E aí, o que é um off-road raiz? Ou seja, mais apropriado para o off-road? Então, a gente que faz há bastante tempo, a gente gosta muito, quanto menos tecnologia, até melhor, né? Nessa questão do off-road como diversão, como lazer. Hoje em dia, os carros, as picapes, principalmente, são super eletrônicas, eles fazem quase tudo sozinho e vão muito bem no off-road, né? Eles passam, assim, super bem. Os SUVs 4x4 também vão super bem. Porém, a gente gosta de trocar marcha, né? De engatar uma reduzida. O que é reduzida? Você multiplica a força que sai do motor e que chega na roda. Então, você trabalha com um giro mais alto, uma velocidade menor para você ter mais controle, mas, ao mesmo tempo, sempre com força. Isso na lama, na areia, é muito importante, né? Então, a reduzida de um carro faz ele ser um off-road raiz. Então, a gente está subindo steps. Então, o primeiro passo, off-road, ser 4x4. O segundo passo, ter uma reduzida boa. E aí, o terceiro é o formato dele. Ou seja, se ele tem um entre-eixos muito comprido, você enrosca em alguns lugares. Se você tem o ângulo de saída longo, né? Ou seja, o sujeito tem um baita off-road, vai lá e coloca um engate atrás. O engate diminui esse ângulo de saída dos obstáculos. Então, você vai subir uma rampa traseira, o para-choque bate atrás. Ou o próprio para-choque dianteiro. Então, o formato do carro também é muito importante no off-road. Quanto mais compacto ele for, quanto menos distância da roda para o para-choque, melhor. Por isso que os jips, um Wrangler, um Defender e um Troller, que nem fabrica mais. Mas esses jips, o próprio Escola, o Jeep Williams, lá atrás, os primeiros, 1941, 1942, 1943, pré-guerra ainda, né? Eles têm, eles são entre-eixos curto, a carroceria alta, o ângulo de entrada e saída bem forte, tração 4x4 e reduzida. Esse é o Jeep raiz. Ou seja, se você quiser fazer um off-road, né, do jeito mais tradicional e puro possível, tem que procurar um desses veículos. Será que o Léo Maringolo, nosso coordenador de edição daqui da Jovem Pan, é tão bom atrás do volante como a frente do computador? Vamos conferir! É isso aí Alex, e hoje eu estou aqui com um clássico. Diferente do que todo mundo está acostumado, V8, Muscle Car, aqui a gente tem um digno Ford Mustang, porém elétrico. E olha, eu vou te dizer, impressionante, que carro! A gente vai falar um pouquinho agora sobre a tecnologia embarcada, mas antes mesmo de eu falar sobre a potência dele, para a gente deixar esse gostinho um pouquinho mais no final do vídeo, eu vou deixar só uma palinha para vocês. Esse carro faz de 0 a 100 abaixo dos 4 segundos, pesando acima das 2 toneladas. Fala se não é bruto! Empolgante! Mas agora vem comigo que eu vou mostrar um pouco mais sobre ele. Bom, e começando aqui pelo Cluster, logo de cara a gente tem informações essenciais, que é um que o carro elétrico necessita, já que ele não tem um motor a combustão, que precisa de um painel com luz para todo lado, com informação para todo lado, né? Aqui a gente só precisa da autonomia da bateria, o quantos quilômetros a gente ainda consegue percorrer com essa porcentagem da bateria. A gente tem a velocidade, que é essencial. A gente tem também controle de cruzeiro adaptativo, controle de permanência em faixa, distância do carro da frente. Enfim, a gente não tem aqui muito mais informações do que isso. No máximo ali a temperatura ambiente, tanto interno quanto externo, e quantos quilômetros o carro já rodou num total. Porque onde a magia vem mesmo é aqui nessa tela central. Aqui é onde tudo acontece. A Ford descentralizou tudo aqui no meio, então aqui a gente controla tudo do carro. Desde o modo de condução, para a gente deixar o carro menos ou mais a risco, né? Ele ficar mais responsível, muda um pouquinho o pedal, a direção, muda até um pouquinho da tração também, porque como ele tem tração integral, ele tem um motor elétrico na frente e um motor elétrico atrás, ele muda um pouquinho o comportamento dele, você sente um pouquinho desse modo assim, até na suspensão, né? Você sente isso em curva, em retomada, isso também diminui o tono da bateria. Mas, cara, é a proposta do carro. Ele é um carro esportivo, então ele foi feito para ser o famoso Mustang. Não importa que é elétrico ou não, até porque a diversão aqui é garantida. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que ele entrega de tecnologia para a gente, de assistência ao motorista, porque isso é muito importante hoje em dia. Nós temos auxílio de freio automático, piloto automático adaptativo, assistente do limite de velocidade, sistema de permanência em faixa, assistência de pré-colisão, entre outras opções. Mas, Alex, eu fiquei sabendo mesmo que o que vocês estão loucos para ver é o 0 a 100 dele, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, se esse carro tivesse asas, amigo, ele decolava, viu? É muito forte. É extremamente ignorante, Alex. Bom, Alex, depois da gente ter feito esse 0 a 100, agora eu posso contar quantos cavalos tem esse carro. E pasmem vocês, hein? Tem 487 cavalos com quase 90 kg de força a metro de torque. É muita coisa. É um absurdo. E ele entrega instantaneamente esse torque, né? Porque carro elétrico tem esse detalhe. E falando um pouquinho da autonomia também, que a gente não falou, a autonomia varia muito. Até agora eu rodei 138 km, variando bastante entre cidade e rodovia. E eu ainda estou com 239 km de autonomia. Então vamos colocar aí em torno de 380, 400 km num total de autonomia. Não é mal, né? Mas para quem vai fazer uma viagem longa, tem que se programar direitinho para não ficar na mão. Então é isso, Alex. Eu vou ficando por aqui. Ou melhor, vamos ficando por aí. Que eu vou aproveitar mais um pouquinho desse sonho aqui, que é o Mustang Mach-E. Falou, amigo? Até a próxima! Dodge Charger Daytona, o novo modelo da Chrysler, promete reinventar o que um veículo elétrico à bateria pode ser, tanto em desempenho quanto em powertrain, mesmo se tratando de um muscle car. O vídeo emocional funciona como um teaser para aqueles apaixonados pela marca que explora o futuro elétrico da Chrysler por meio de um carro que, mesmo sendo elétrico, se dirige como um Dodge. Tem jeitão de Dodge e impressiona sonoramente como um Dodge. Isso mesmo, parece ter o ruído desse carrão, porque esse Charger com emissão zero também quer revolucionar o som dos elétricos. Com um design muito semelhante ao protótipo que foi mostrado em 2022, o Dodge Charger Daytona ostenta um estilo exterior necessariamente mais moderno. Apesar disso, traz detalhes sutis do legado da Dodge com referências ao passado daqueles inesquecíveis muscle cars da marca e, ao mesmo tempo, supera bem os objetivos aerodinâmicos como o spoiler dianteiro. Esse detalhe se destaca como muito importante e tudo por trás daquele desenvolvimento do veículo original, permitindo que o ar flua através da abertura frontal, melhorando a força descendente, o downforce. No interior, os elementos de desenho se conectam para criar uma experiência de direção imersiva, focada no motorista por meio de sons, displays e recursos de iluminação. Moderno, leve e esportivo, o muscle car dos novos tempos. Tem quem goste, mas tem quem prefira o original. Mas, sem dúvida, o mais esperado está guardado nas entranhas do modelo. O Dodge Charter da Etona quer deixar de lado o comportado paradigma dos elétricos e substituí-lo por um veículo eletrificado diferente de qualquer outro nas ruas hoje em dia. O desempenho supera o famoso motor SRT Hellcat da Dodge, acompanhado pelo primeiro som de escapamento dos eletrificados. O chefão da Dodge, Tim Kunis, confirmou que o veículo de produção será lançado com três níveis de potência, que vão até o powertrain Banshee de 800 cavalos. A Chrysler também destacou o sistema padrão de tração integral, que é fundamental para ir além do desempenho do Hellcat e, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade em qualquer situação. Embora o protótipo que foi apresentado antes fosse 100% elétrico, os boatos falam de possíveis versões com motores de combustão interna. Afinal, esse Dodge é baseado na plataforma STLA Large da Stellantis, arquitetura que suporta também sistema de propulsão híbridas e de combustão interna sem comprometer as principais capacidades do veículo. E para que a festa fique completa, não deve faltar o motor Hurricane de seis cilindros em linha biturbo de 3.0 litros. Muita potência, alta tecnologia e DNA de um dos maiores ícones da marca. O Maceucar para dar um choque elétrico na concorrência e quebrar paradigmas mais conservadores daqueles puristas que não abrem mão do V8 a combustão. Povo de Roma, fiquem agora com o bem-humorado e irreverente João Anacleto do Canal A Roda e o novo Tiggo 7 Sport. E hoje eu estou aqui com uma novidade impressionante. Novo Kaoa Sherry Tiggo 7 Sport, que se apresenta como o SUV meio médio da Kaoa Sherry. O médio de verdade é o 8 e o compacto é o 5. E ele se apresenta como aquele meio médio tipo Compass, tipo Corolla Cross. Quase assim, do tamanho de um Taos. Ou melhor, do tamanho de um Taos. Só que a estratégia agora foi dar uma aliviada bem de leve no pacote de equipamentos. Também tirar a motorização 1.6 e o sistema Mild Hybrid para oferecer para você por R$ 134.990. Está barato? Está caro? Só para você ter uma ideia. Um Taos Comfortline, por exemplo, parte de mais de R$ 180 mil. R$ 50 mil de diferença? Oh, meu Deus! Está barato. Está bem barato. Obviamente você pode encontrar os concorrentes dele com algum desconto melhor, alguma promoção meio fora de época. Mas os preços de tabela, ele se torna, a partir de hoje, imbatível. Vou te mostrar algumas coisinhas dele. Vou te mostrar o que muda com relação às versões Max, Pro Hybrid e Max Drive, né? Na verdade, mas que tem as assistências ao volante. Ele continua com as outras duas versões, tanto a Pro Hybrid quanto a 1.6 Turbo Max Drive, que partem, se não estiver enganado, de R$ 169.990. E essa aqui, R$ 134.990. E R$ 125 mil no PCD. Caoa Chery Tiggo 7 Sport. Aqui, ó. Gradona. Com aqueles detalhes que parecem diamantes, né? As rodas são as mesmas do híbrido. É verdade. Rodas de aro 18. Pneus 225. Perfil 60. Só que elas são escurecidinhas, né? Bom, de cara você já vai perceber duas coisas que ele não tem com relação aos outros Tiggo 7. Traseira. Lanternas também com LED permeando toda a tampa. E aqui, você vai ter só a inscrição Tiggo 7 Turbo. Motor 1.5 Turbo, que gera 150 cavalos com etanol, 147 cavalos com gasolina e 21,4 kg a força metro de torque. João, ele é mais fraco do que os concorrentes, né? É. Essa é uma desvantagem que ele vai ter com outros concorrentes de mesmo porte. Mas, se você imaginar que ele é mais barato que um Renegade Longitude. Se você imaginar que ele é mais barato que um Volkswagen T-Cross Comfort Line. Acho que dá pra abrir mão disso, né? O que você acha? Aqui no porta-malas. Deixa eu te mostrar. Não tem tampa elétrica, óbvio. Lembra que ele tinha um porta-objetos aqui embaixo do porta-malas? Deixa eu melhorar essa tela aqui pra você. Ele tinha um porta-objetos aqui, que deixava essa parte mais pra cima, né? Então, ele tinha 475 litros. Agora, ele vem com 525 litros, porque perdeu aquela parte. E sim, tem estepe, tá? Tem estepe. É aquele fininho, 12580 R17. Tudo bem, mas tem estepe. Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro? Vamos lá. Pronto, pronto, pronto. Não perdeu a tela de 10.2 polegadas. Continua. Se é o fonte. Continua com o seu sistema de ar-condicionado digital. Está muito vento aí pra você? Deixa eu diminuir aqui. Você também pode comandar o ar-condicionado por aqui. E temos também grande tela. Aqui 12 polegadas. Aqui 10 polegadas. Se eu não estiver enganado. Imagem. Deixa eu botar aqui pra você ver a câmera de ré. Tá aqui, ó. A câmera de ré bonitinha. Normalmente, não... Nas outras versões, tem o esquema pra você ver o carro 360, girar ele, enfim. Aqui não tem. Mas temos, pelo menos, a câmera de ré. Aqui os ajustes. O som da tela. Configuração do sistema. Papel de parede. Só tem um aqui. Vou definir. Configuração do sistema. Ele te avisa, né? Na verdade, quando você esquece o seu telefone aqui. No carregador por indução. Porta-objetos. Muito. Mas isso aqui é bonzinho que a gente vai ter. Num Kaoa Chery Tiggo 8, por exemplo. Você pode camuflar aqui. Deixa só o porta-copes. Aí quando você fecha. Fica o apoio de braço. E o porta-objetos está só aqui embaixo. Bom, aqui temos também modos de condução. Algo que você raramente encontra. Aqui, ó. Modo Sport. Modo Eco. E modo Sport. E modo Eco. E aqui também temos o Downhill Assistant. No caso de você estar em uma descida íngreme. Você aciona ele aqui. Aqui é a chave dele. A chave que parece um zippo. Que lindo é do zippo aí. E estamos apresentados. Não é mesmo? Cara, é impressionante. Você imaginar. Que um carro com esse nível de acabamento. Com esse nível de equipamentos. Com essa sofisticação. Vai custar menos que um T-Cross Comfort Line. Que um Renegade Longitude. Que um Tracker LTZ. E realmente eu fiquei indignado. Quando me falaram que iam lançar o Tiggo 7 Sport. Eu sinceramente acreditei. Que isso seria algo como 150 mil reais mais ou menos. Mas não. Passou das fronteiras do meu entendimento. Agora aqui a gente está entrando já na parte do galpão de peças. Que tamanho disso, velho. É impressionante. Vou mostrar um pouquinho para você ver como estão dispostos os carros. Mas eu achei interessante mostrar tudo isso aqui para você. E também mostrar um SUV mais ou menos médio. Com preço de SUV compacto. Eu acho que vai fazer um barulho. Na verdade, eles também acham. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News. E pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência. E até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan Realização Jovem Pan News Ejovem Pan minutos Obrigado.